Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que é super relevante para muita gente, o Vale Alimentação Saldo. Eu sei que isso pode parecer um tópico meio entediante, mas fiquem comigo, pois vou mostrar como você pode usar esse benefício de forma inteligente para economizar e ter uma alimentação saudável. Mas antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos incríveis. O que era afinal, o Vale Alimentação? Para quem não sabe, esse é um benefício oferecido pelas empresas aos funcionários. É um cartão que permite comprar alimentos em supermercados e outros estabelecimentos credenciados. O saldo do Vale Alimentação é um valor mensal que a empresa disponibiliza para você gastar exclusivamente em alimentos. Não é descontado do seu salário e é isento de impostos, então é um dinheiro a mais no seu bolso. Agora vamos ao ponto principal deste vídeo. Como verificar o saldo do seu Vale Alimentação? É super importante acompanhar o seu saldo para não ter surpresas desagradáveis na hora de pagar no caixa. Para fazer isso, a maioria das empresas disponibiliza um aplicativo ou site onde você pode consultar o saldo do seu Vale Alimentação. Basta fazer o login com seus dados e você terá acesso às informações sobre o valor disponível. Aqui estão algumas dicas para você usar o seu Vale Alimentação de forma inteligente. 1. Planeje suas compras. Antes de sair para fazer as compras, faça uma lista do que você realmente precisa. Isso ajuda a evitar gastos impulsivos e a aproveitar ao máximo o saldo disponível. 2. Alimentação saudável. Use seu Vale Alimentação para adquirir alimentos saudáveis. Frutas, legumes, proteínas magras. Tudo isso pode ser comprado com o benefício. 3. Promoções e descontos. Fique de olho nas promoções e descontos dos estabelecimentos parceiros. Muitas vezes você pode economizar ainda mais. 4. Saldo acumulado. Se você não utiliza todo o saldo em um mês, geralmente ele é acumulado para o próximo. Assim, você pode fazer compras maiores quando necessário. Aqui vão algumas curiosidades interessantes sobre o Vale Alimentação. O Vale Alimentação foi criado nos anos 60 nos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo como uma forma de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. No Brasil, o uso do Vale Alimentação é regido por algumas leis, como a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei nº 6.321-76. E aí pessoal, espero que este vídeo tenha sido útil para vocês entenderem melhor como funciona o Vale Alimentação e como podem aproveitá-lo da melhor maneira possível. Lembrem-se de verificar o saldo regularmente, planejar suas compras e priorizar uma alimentação saudável. Se vocês têm mais dúvidas ou querem compartilhar suas próprias experiências com o Vale Alimentação, deixem nos comentários. Vou adorar saber o que vocês pensam. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, claro, se inscrever no canal para mais conteúdo útil como este. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!